Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e te trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Top 5 momentos assustadores em jogos da Nintendo Lá do Nintendo fã, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações E bora acompanhar aqui quais são esses jogos, como eu já falei pra vocês e repito Eu não sou um assíduo fã dos jogos da Nintendo, embora eu conheça alguns, claro Como Super Mario, Donkey Kong e outros aí Não sei quais são os jogos, provavelmente vai ser um deles aqui, o do Mario, né? Até na thumbnail tá aparecendo aqui Mas eu não sei quais são os outros 4, então bora ver aqui quais são esses 5 jogos que tem partes assustadoras da Nintendo, né? Eu não sei se são jogos atuais, se são jogos antigos, não sei se é do Super Nintendo antigo Enfim, cara, é da Nintendo, então bora acompanhar aqui pra ver qual é, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o chininho Se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia! Raiders, a poderosa Black Shark está aqui, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita e vai nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu-a! Alexandre Mária Vem brincar com o tubarão Real, real, real Não, por ser Halloween, é claro que eu devo fazer um vídeo especial de Halloween! Ai, na verdade ninguém está me obrigando, mas esquece! O lance é que eu fui uma criança medrosa Não posso negar, eu fui uma criança medrosa Ao tempo de nem ao menos nunca ter assistido um filme de terror sério durante a minha infância e adolescência inteira Mas como eu disse, eu era medroso pra caramba Então é claro que outras coisas me assustaram também, por mais que eu evitasse de levar sustos E eu tenho certeza que coisas parecidas já devem ter acontecido com você também Comerciais de TV, filmes e até mesmo filmes animados Por mais leves e alegres que sejam, sempre tem alguns que te pegam desprevenido às vezes Com cenas amedrontadoras ou desconfortáveis E hoje em dia, como um bom jovem adulto, é claro que eu já enfrentei todos esses meus medos E mesmo ainda não gostando de filmes de terror, eu não tenho nada contra eles Mas parando pra pensar e refletir, tiveram vários momentos marcantes Causados por sustos ou medo durante a minha infância E acredite ou não, alguns deles vieram de videogames Então, pra comemorar o Halloween, eu decidi reunir alguma dessas memórias E fazer o meu top 5 momentos que me assustaram nos games Só pra deixar claro, a ordem desse vídeo não é necessariamente muito importante E nenhum desses momentos são assustadores de verdade A um nível de terror ou algo assim Eu só estou ofendido de compartilhar uma das minhas memórias com vocês E por isso, a primeira regra da lista já está bem clara Eu irei falar apenas de coisas em jogos que eu joguei, que eu mesmo experiei E que me assustaram Hoje em dia, eu não acho elas mais assustadoras Mas o que você achou assustador na infância e o que eu achei Varia de pessoa pra pessoa Então, essa lista é realmente bem pessoal Não é porque eu senti medo de certa coisa que você também devia ter sentido e vice-versa E por ser apenas de jogos que eu joguei e que realmente me assustaram Vocês já podem descartar alguns casos clássicos que costumam aparecer nesse tipo de lista Ou seja, nada de Earthbound estará aqui Isso mesmo, o Jigas não está na lista Tenho certeza que se eu tivesse jogado Earthbound quando eu era criança, eu teria me cagado de medo Mas... Nem sei que jogo é esse Eu só conheci a série depois de mais velho e, por consequência, não senti tanto medo do Jigas assim E ele não está na lista por isso E isso vale pra outros jogos também Ah, e é claro, não terá nenhum jogo de terror na lista Até porque a intenção deles é te assustar E essa lista são só as coisas que me assustaram meio que desprevenido durante a infância Esses são apenas alguns relatos do que eu passei jogando Então, sinta-se livre pra dizer nos comentários Que coisas nos jogos te assustaram Ou até mesmo que ainda te assustam Enfim, segurem-se em seus assentos E vamos começar Bora Fala pra nós aí quais são os jogos O que é que você é Zelda, né? Oh, Hellware Que desenvolvedora maravilhosa você era Facendo jogos incríveis, criativos e sempre com bastante atenção ao detalhe Talvez... Detalhes até demais E começando a lista, temos algo que me perturbou bastante em Banjo-Kazooie Agora, eu sei que o Banjo-Tooie é um pouco mais sombrio que o Banjo-Kazooie Mas, honestamente, eu não achei nada nele particularmente assustador Pra deixar a lista um pouco mais divertida Eu procuro na internet o que outros jogadores acharam assustador Ou tiveram medo nos jogos que eu irei falar nesse vídeo E pelo que eu li, a série Banjo deixou um bocado de crianças assustadas A maioria dos comentários que eu li falaram sobre a Mad Monster Mansion Que é o mundo de terror do jogo E eu consigo entender muito bem o porquê até Esse mundo é cheio de esqueletos ambulantes com olhos avermelhados Monstros zumbificados que saem dos retratos E várias outras coisas Mas, pra ser honesto, eu realmente nunca senti medo dessa fase Ela tem um clima bem tenso, com certeza Mas ela nunca chegou a me assustar E isso também tem uma certa explicação Eu não joguei Banjo-Kazooie exatamente na minha infância Eu joguei o jogo pela primeira vez quando eu tinha uns 13 anos, mais ou menos Na verdade, os únicos jogos da Rare que eu havia jogado na minha infância de criança mesmo Foi a trilogia Donkey Kong Country E acredite ou não, o Conker's Bad Fur Day Por mais irônico que pareça E eu só comecei a jogar o Banjo por causa de quanto bom todo mundo falava que o jogo era E mano, que puta jogo foda esse, hein? Virou um dos meus favoritos de todos os tempos Foi com Banjo-Kazooie que eu comecei a me interessar mais pela Rare em si Além da trilogia Donkey Kong Country E fui checar os outros jogos dela Como Battletoads e GoldenEye, por exemplo Então é por isso que eu não senti medo da Mad Monster Mansion Mas eu compreendo completamente o porquê de ter gente que teve medo dessa fase O Snacker, que é o tubarão que aparece na Treasure Trouble Kong E mais tarde em Rusty Bucket Pay, não sei porquê Provavelmente foi o mais mencionado de todos nos sites que eu li Mas ele nunca me assustou também Ok, mas então, o que foi que me assustou em Banjo-Kazooie, afinal? Bem, foi o Clanker Ok, tenta me entender aqui Como eu disse, quando eu joguei o jogo pela primeira vez, eu tinha uns 13 anos Eu já era um adolescente, mas eu ainda era uma criança medrosa por dentro Clanker's Cavern é o terceiro mundo do jogo E é o mundo d'água pra piorar a situação O jogo inteiro até esse ponto foi todo fofinho, alegre Cheio de personagens interessantes, músicas felizes E diversão pra todo lado Até aí era tudo alegria, né? Campos verdes, prés paradisíacas Mas é a partida Clanker's Cavern que o jogo fica mais difícil E a direção dele começa a mudar Ao contrário dos mundos anteriores Esse se passa em uma caverna subterrânea Com acesso direto aos esgotos Esse mundo não tem nada de feliz nele O ambiente é nojento A música é um pouco mais pesada e melancólica E uma das minhas favoritas também, te amo, Grant Tem esses monstros verdes que saem das paredes Enfim, não é nada demais Mas também é nada parecido com o que você viu até agora no jogo Depois de mergulhar na água, você entra em um tubo enorme pra seguir pra área central do mundo E daí... Que susto, mané Do nada você vê esse tubarão mecânico indo direto na sua frente com a boca aberta pra te engolir Que que é isso, Harry? É sério, eu simplesmente não estava esperando nem um pouco por isso Foi um verdadeiro jumpscare Eu literalmente pulei da cadeira quando isso apareceu na tela Esse... Eu quase pulo aqui com o teu grito É o Clanker Sabe, o do nome da fase é... Esse é o Clanker Então, por sorte ele não é um inimigo Pelo contrário, ele precisa da sua ajuda Ele foi acorrentado no fundo da fase e você tem que abaixar o nível da água pra poder subir ele E sério, nadar em volta dessa coisa foi simplesmente aterrorizante pra mim Mas essa nem é a pior parte Quando você chega no fundo, você tem que nadar por dentro dessa chave aí umas três vezes O problema é que fazer isso é praticamente impossível Porque o controle debaixo da água desse jogo não é nem um pouco preciso E ainda por cima, você tá perdendo o ar extremamente rápido E o único jeito de recuperar o ar é nadando dentro dessas bolhas que esse peixe arrota Só que elas também são impossíveis de se pegar E a música que toca vai ficando cada vez mais tensa e você se estressa Essa é uma das partes mais irritantes do jogo na minha opinião É claro, não chega nem aos pés do quarto dos moteiros da Rusty Bucket Bay Mas mesmo assim é bem irritante E se você estiver jogando a versão original de Nintendo 64 Você ainda perde todas as notas e dígios que você coletou se você morrer O que eu recomendo é que assim que você começar esse mundo A primeira coisa que você deve fazer é soltar o Clanker Porque mesmo se você morrer depois, ele já fica solto e você não precisa fazer isso de novo Mas isso tá fugindo do tópico Eu botei o Clanker nessa lista porque ele realmente me assustou Tipo, olha só pra ele Ele é enorme e assustador Ele é um tubarão mecânico gigante E a fase inteira é em volta dele E ele fica fazendo esses barulhos graves e profundos Junto com os sons de metal se batendo É bem perturbador Especialmente logo pra terceira fase do jogo E olha isso, ele tá sangrando Que porra é essa? Esse jogo não é pra crianças? Esse tipo, rated E for everyone? Porque ele tá sangrando Bem, acontece que o Clanker não é um robô Na verdade, é até bem triste o que aconteceu com ele O Clanker era um tubarão de verdade Mas a Gruntilda sequestrou ele E o mecanizou pra transformá-lo em um triturador de lixo É, exatamente Ele ainda tá vivo Caraca, mano E dá pra ver que o trabalho não foi muito bem feito Visto que ele tá cheio de feridas expostas É nojento, pra ser honesto E sabe o que é pior? Tubarão Pra você passar desse mundo Você ainda tem que entrar dentro dele Meu Coitado, mano Coitado, mano Coitado, bicho Corelodático em tubarão O Homem ao menos é malvado Ele só tá sofrendo E no final, eu fico feliz por ter ajudado ele Mas mesmo assim Mesmo ele sendo um NPC amigável Ele não deixa de ser perturbador Quer dizer, olha só pros gráficos desse bicho Isso não pertence num jogo de Nintendo 64 Um jogo de Playstation 2 ou Gamecube, talvez Mas um jogo de Nintendo 64? Não, não, não Ele é detalhado demais Só a Rare conseguiria fazer um gráfico desses num Nintendo 64 Ele é detalhado demais Eu não sei quem foi o gênio da Rare Que pensou que um tubarão mecânico gigante Cheio de feridas sangrentas Seria uma boa ideia pra se botar em um jogo Teoricamente livre Mas, puta que pariu Pode ter certeza que essa merda me assustou Durante a minha primeira jogatina Na verdade, eu acho que eles fizeram isso pra assustar as crianças mesmo Não é possível Eu me pergunto o que se passou na mente deles Mano Mano E eu até meio que tenho pena dele E apesar de não ter medo dele nem nada Como eu disse, ele só me deixou completamente perturbado Durante a minha primeira jogatina Mas, até hoje, nadar em volta dele ainda é um pouco estranho Tipo, sei lá Eu sei que isso não acontece Mas a minha criança interior ainda sente que ele vai se soltar alguma hora pra me atacar do nada É bizarro Esse eu não conheço esse jogo aí não Tô pensando agora Vixi Sim, meus amigos Por fora, Kirby pode parecer a série de jogos mais diabética que existe de tão doce que ela é Mas quem jogou vários jogos da série até o final sabe que esse não é bem o caso As histórias dos jogos do Kirby podem dar reviravoltas um pouco macabras no final E há vários chefes da série que são verdadeiras abominações Sim, nós temos batalhas contra uma árvore que te ataca com maçãs e um pinguim monarca com um martelo Mas nós também temos essas entidades apavorantes como o Nightmare, por exemplo Mais uma vez, enquanto eu lia o que as outras pessoas achavam assustador na série Eu me deparei com alguns resultados diferentes A alma da Drácea realmente é bem perturbadora E o grito que ela dá também não ajuda muito Outras pessoas falaram que tinham medo do Marx, do Kirby Superstar Eu nunca senti medo do Marx Sim, eu fiquei com raiva dele por ele ter enganado e usado o Kirby pra poder dominar a Popstar Mas medo, não mesmo Agora, no remake de DS, Kirby Superstar Ultra Eles adicionaram vários chefes novos que você luta na True Arena E assim, a True Arena já é difícil pra caramba Tendo que lutar contra todos esses chefes difíceis sem poder morrer nenhuma vez E o último chefe da True Arena é uma nova forma do Marx Mais precisamente, a alma dele Marx Sou Porque matar o maldito não foi suficiente, pelo visto Nós temos que destruir a alma dele também E agora sim, eu posso dizer que ele ficou um pouco assustador Com essa cara de psicopata e com esse jeitão de zumbi A batalha é bem tensa e difícil, sendo o último chefe da True Arena Mas mesmo assim, eu ainda não senti medo dele Isso é, até que eu finalmente derrotei ele Passar da True Arena no Kirby Superstar Ultra foi um trabalho e tanto pra mim E matar o Marx Sou pela primeira vez e fechar o jogo Foi um alívio imenso Minha mente finalmente pôde descansar Só que assim que eu derrotei ele Isso acontece Sério, esse grito foi tão alto Que eu nem sei como ele não estourou a caixa de som do meu DS Eu tomei um baita de um susto E se esse Ear Rape não fosse o suficiente Eu ainda tenho que ver essa imagem do Marx Partido ao meio, caindo, com os olhos esbugalhados e explodindo Esse jumpscare foi totalmente injusto Você acaba de passar da True Arena A parte mais difícil do jogo inteiro E quando você começa a relaxar O jogo te assusta com esse berro Mas, como eu disse, foi apenas um susto Pessoalmente, eu nunca tive medo do Marx Nem da alma dele e nem desse berro Esse berro só me deu um susto Porque eu não sabia que ele ia acontecer Eu não esperava por isso Assim como eu Então, o que realmente entra na lista em quarto lugar? Bem, vocês vão descobrir agora De todos os jogos do Kirby Kirby 64 The Crystal Shards É provavelmente um dos mais calmos e bonitinhos da série Os inimigos são todos básicos e fofinhos Os chefes são simples, porém legais E ao todo, o jogo é uma alegria só Mas então, você chega em Ripple Star Derrota o chefe do planeta E se prepara pra ver o final do jogo Você se encontra com a rainha de lá E ela te agradece por ter livrado o planeta De todo o Dark Matter Você volta pra Mopstar E tudo fica bem Jesus! Mesmo com os créditos rodando Algo me diz que alguma coisa Deu errado, pessoal Sim, esse olhar maligno Da rainha de Ripple Star Não é à toa Pois esse não é o final verdadeiro do jogo Acontece que simplesmente Matar o chefe de Ripple Star Não é o suficiente Pra você ver o final de verdade do jogo Você tem que coletar todos os cristais escondidos em todas as fases E isso foi um saco de se fazer Pois muitos dos cristais estão escondidos de formas escrotas que o jogo não te indica Mas deixa isso pra lá Depois de coletar todos os cristais O cristal do poder volta a ser um só E atira na rainha Fazendo com que o Dark Matter que estava possuindo ela Saia do seu corpo e voe pra longe Ok, agora sim Nós vamos acabar com todo o Dark Matter De uma vez por todas E o... Que que é isso? Que que é isso? Oh my goodness! Aqui está o que realmente fica em quarto lugar na lista O tão famoso e tão comentado entre fãs da série Zero Two Ou Zero Two em português Quando eu enfrentei esse chefe pela primeira vez Eu ainda era uma criança E eu não estava esperando Por nada parecido com isso Ele parecia um anjo zumbi Medonho Nossa sinistro, mano Que que é isso? Sangue? Ele está chorando sangue Por que tem sangue no meu jogo do Kirby? Esse jogo vai livre pra todos os públicos Agora, na época Eu não sabia que o Kirby 64 Era uma continuação do Kirby's Run de 3 Tipo O título não deixou isso muito claro, sabe? Então eu joguei o jogo bem antes de jogar o Kirby's Run de 3 E por isso Eu não sabia da existência do Zero original Que teoricamente é bem pior Sendo meio que um olho gigante Que se corta e te ataca com o próprio sangue E quando você derrota ele CACETE Isso foi bem gráfico e violento Como assim esse jogo é livre? Alguém me explica isso? Enfim Voltando ao Zero Two Do Kirby 64 O Zero Two é apenas o espírito do Zero Que a gente acabou matando no Kirby's Run de 3 Ele tem até um band-aid em cima da cabeça Onde o olho original dele havia explorado A batalha contra esse chefe é bem divertida Pois ela é um shooter Diferente do resto do jogo inteiro A Ribbon fica segurando o Kirby Enquanto ele metralha o Zero Two com o poder dos cristais Mas Mesmo assim O design dele ao todo Com o olho sangrando As asas batendo A auréola E o band-aid na cabeça É bem perturbador pra uma criança Sinistro E depois de você atirar cristais no olho e no band-aid dele De repente saiu um Cactus do rabo dele Puta que pariu Que isso? Um Cactus Mano Ué Isso tudo Mais o cenário avermelhado e preto Que me lembra até um pouco o Jigas Torna esse chefe um dos mais memoráveis da série Principalmente a música dele Que é muito boa e marcante Tanto que ela foi até remixada no Super Smash Bros. Brawl E reapareceu de novo no Super Smash Bros. For a Wii U Claro que assim como os outros itens da lista Hoje eu não tenho mais medo dele E essa é uma das minhas batalhas favoritas da série Kirby Pelo menos no Kirby's Dream Collection Que é aquela coletânea de jogos clássicos do Kirby pro Wii Eles reconheceram essas batalhas contra o Zero e o Zero Two No Kirby's Land 3 e Kirby's 64 Classificando a coletânea como pra maiores de 10 anos Ao invés de livre Por causa desses chefes perturbadores que choram sangue Ah, e desculpa pelos spoilers do Kirby's 64 e Kirby's Land 3 Eu acho Tipo, esses jogos já tem mais de 15 anos E a história não é bem o foco deles Sei lá Mas não se preocupem Eu prometo que o resto desse vídeo não terá spoilers de jogo nenhum Pode continuar assistindo tranquilo Beleza Vamos lá, número 3 E olha só Aqui estamos de volta falando da Rare de novo Donkey Kong é uma série que eu simplesmente amo O carisma da série junto com seu level design impecável Via sonora fantástica e gameplay excelente São apenas algumas das coisas que fazem essa série ser tão querida pra mim Agora, como eu disse antes Os caras da Rare realmente se dedicam em seus jogos Talvez até demais Algumas coisas na trilogia Donkey Kong Country São simplesmente perturbadoras E eles queriam mesmo que você tomasse cuidado pra não morrer e ficar bom no jogo E isso fica bem óbvio Porque senão eles não teriam feito telas de game over tão deprimentes quanto essas Os game overs da trilogia Donkey Kong Country de Super Nintendo são bem marcantes E pelos comentários que eu li, elas deram uns bons pesadelos pra algumas crianças E quando eu comecei a jogar a trilogia, eu ainda era bem pequeno e me assustava muito fácil Por algum motivo, eu meio que não joguei a série em ordem Eu joguei o Donkey Kong Country 2 primeiro Depois o Donkey Kong Country 3 E só por último que eu fui jogar o primeiro É, eu também não sei o porquê Enfim, o game over do Donkey Kong Country 2 é simplesmente perturbador Eu não tinha medo dele, mas digamos que eu também não ficava de boas com ele também Quer dizer, olha isso Você falhou na sua missão de resgatar o Donkey Kong do Karu Agora ele provavelmente tá morto E graças a você, jogador imprestável Os Kremlings capturaram o Didi e a Dixie e prenderam eles pra sempre O Didi tá se borrando de medo, pensando no que vai acontecer Enquanto a Dixie tá chateada por ter perdido a batalha E o pior de tudo é que depois que a animação acaba A tela fica toda vermelha Mas um vermelho bem forte mesmo Nossa Só pra deixar o clima mais perturbador Se na minha mente apavorada de criança, eu fui logo pensando no pior Eu pensei que aquilo era um forno E o vermelho era pra mostrar que eles estavam sendo cozinhados Porém, depois de mais velho Eu notei que na verdade é apenas uma prisão genérica mesmo Tanto que tem até um Nick Que é aquele ratinho que aparece nas fases dentro da cela Bem, isso deixa menos macabro Mas ainda assim é bem deprimente Como eu disse, eu não tive medo dessa tela de Game Over Eu apenas ficava triste com ela Agora, a tela de Game Over do Donkey Kong Country 3 Pelo que eu li, foi uma das que mais assustou a galera na época Nela, a Dixie e o Kid são capturados pelos Kremlings E trancados em um berço dentro de um quarto escuro Enquanto uma musiquinha triste é tocada em uma caixinha de música Depois disso, a porta fecha e o jogo reinicia Eu também nunca tive medo desse Game Over Mas eu também meio que entendo quem teve Ele é meio estranho mesmo E a caixinha de música tocando no fundo Provavelmente é a parte mais medonha Mas eu nunca liguei pra isso Até porque eu ficava me divertindo pra caramba Fazendo musiquinha com os blocos na tela de Game Over Maneiro Quando chegou a vez de eu jogar o Donkey Kong Country 1 Eu realmente não sabia o que esperar do Game Over Eu fui jogando normalmente o jogo Até que finalmente eu havia perdido todas as minhas vidas e... Isso é... Triste Nossa, estudo quebrado na porrada Pô, música bem... Tenebrosa essa daí Nossa E... Mesmo não tendo medo dos Game Over Do DKC 2 e do DKC 3 Esse Game Over do DKC 1 Me deixou todo arrepiado A música lenta e triste Era bem mais séria do que a dos outros jogos Parecia que ela saiu de algum tipo de funeral Ou alguma coisa assim E pra piorar Ainda tem essa imagem assustadora do Donkey Que aí do Didi Todos espancados e cheios de curativos Meu... No meio do nada Da escuridão infinita Olhando pra você Com decepção E eu não sei ao certo o porquê Mas essa tela de Game Over me dava muito medo Tanto medo Que eu comecei a farmar o máximo de vidas o possível Só pra não ter que ver ela de novo E pelo que eu li Parece que eu não fui o único Muita gente sentiu medo desse Game Over Muito mais do que o do segundo e do terceiro jogo E pra piorar ainda Um tempo mais tarde A Rare fez um port do primeiro Donkey Kong Country Pro Game By Color E a tela de Game Over dele Ficou mais assustadora ainda Eita Olha só o olho do Didi Tá uma bosta isso aí Ele está olhando na sua alma Infelizmente Quando a trilogia inteira foi relançada no Game Boy Advance Anos mais tarde Os Game Over Apesar de serem os mesmos Não ficaram tão assustadores Isso é por diversos fatores Mas as cores mais claras do GBA Junto com a qualidade sonora ruim dos ports Tirou todo o susto que essas telas davam Sem contar que nos DKC3 eles mudaram a música completamente na versão do GBA Hoje em dia eu sou apaixonado por essas telas E devo até admitir que eu fico um pouco triste Que os Game Over do Donkey Kong Country Returns e Tropical Freeze Não sejam assustadores Sei lá Eu acho que ia ser muito mais legal Se eles fizessem Game Over assustadores Pra manter a tradição, sabe? Mas por mais que eu tive medo do Game Over do Donkey Kong Country 1 Não é ele que vai ficar na lista Não? Então Qual que é? Bem, há várias coisas estranhas que assustaram as crianças na trilogia Donkey Kong Country O DKC1 tinha uma atmosfera tensa A fase Stop and Go Station é simplesmente caótica Com esses rock crocs ambulantes e a música assustadora de fundo O DKC2 tem uma atmosfera mais tensa ainda Com fases bem desafiantes e florestas assombradas E o DKC3, bem... Ele não tem uma atmosfera muito tensa Mas puta que o pariu Os pássaros de banana desse jogo ainda são uma das coisas mais feias e apavorantes Que eu já vi na minha vida Bem, o artwork deles pelo menos Dentro do jogo eles até que são bonitinhos Ah, e tem o Kid Kong Eita menino feio Mas eu admito que os chefes desse jogo são os mais apavorantes da trilogia Eles não são os mais difíceis Mas são os mais feios com certeza Quer dizer, a batalha contra Barbos foi bem perturbadora pra mim quando criança O bicho já é feio E pra piorar é um chefe de baixo d'água E a água vermelha ainda por cima Cara, se botar um fundo vermelho com qualquer coisa Ela já fica automaticamente 40% mais assustadora A batalha contra o Blick é uma das mais divertidas do jogo Mas o céu vermelho da fase junto com a risada robótica dele me deixou um pouquinho desconfortável na época Mas o que realmente me fez borrar de medo nessa série E o que fica em terceiro lugar nessa lista Vem do Donkey Kong Country 2 No quinto mundo do jogo tem uma fase chamada Haunted Hall Ou Corredor Assombrado em português Ok Ela a princípio é uma fase de minecart normal Dentro do que parece ser uma livraria enorme Até que ele aparece O Kekko O Kekko aparece Ok Vamos analisar um pouco coisas assustadoras ou perigosas Vamos ver Piratas Piratas são perigosos, certo? Sim Ok Crocodilos Crocodilos também são perigosos Coisas assustadoras, sei lá Bem Esqueletos Esqueletos são assustadores Certo? E sim E fantasmas, é Fantasmas Fantasmas são assustadores Mas o que é o Kekko? O que seria? O que que ele é? Uma junção de tudo? Bem, que tal se a gente juntasse todas essas coisas Imaginei E fizéssemos um fantasma de um esqueleto de um crocodilo pirata Que isso? Bem, é exatamente isso que é o Kekko Doideira Não tinha como ficar mais apavorante do que isso Ele começa a te perseguir durante a fase inteira E você tem que tocar nos barris certos Pra poder abrir os portões nos trilhos e não bater neles Mas se você bater nos barris errados Ele tira preciosos segundos do seu tempo Fazendo com que o Kekko se aproxime de você ainda mais rápido E pra piorar as coisas Ele tem uma risada simplesmente pavorosa E a fase é bem difícil também Você tem que ter reflexos bem rápidos Caraca Imagina Sério Eu juro que se a Rare se esforçasse Ela poderia fazer um jogo de terror Legitimamente assustador Porque se eles já botaram coisas como o Kekko E o Kekko Nesses jogos pra crianças Imagina só o que os caras bolariam Pra um jogo de terror sério Realmente Caraca Que mistura maluca Esse daí faz um cosplay de Orochimaru Mario é uma série que honestamente nunca me assustou muito Nem quando criança Mesmo um dos momentos mais sombrios e perturbadores da série Eu nunca senti medo Nem o Luigi's Mansion me assustou Se bem que eu também não li nenhum relato de alguém que tenha sentido medo desse jogo Mas isso não quer dizer que não tiveram várias partes e momentos perturbadores ao longo da série Principalmente nos RPGs Onde as coisas normalmente ficam um pouco mais sérias Mas na série principal Não muito Existem muitas coisas que podem ser consideradas assustadoras ou perturbadoras pra pessoas diferentes E como há tantos jogos do Mario Eu não irei citar tantos exemplos Eu vou tentar ser mais direto e ir logo ao ponto principal Super Mario 64 Esse jogo tem umas porras fodidas Sim, o jogo é pura alegria Mas eu não posso negar que ele tem algumas coisas estranhas O Bowser principalmente tá completamente deformado e feio que dói Algumas pessoas tinham medo dele Não que ele seja bonito Mas eu simplesmente sempre achei ele só feio mesmo Enfim, Bowser à parte Muitas coisas me assustaram no Super Mario 64 quando eu era criança Os Pookies Que eram inimigos clássicos do Super Mario Bros. 2 e Super Mario World Estão completamente assustadores nesse jogo O que aconteceu aqui? Eles são com os olhos todos vermelhos e com os dentes pontudos E o pior de tudo é que assim como as árvores e vários outros objetos desse jogo Os Pookies são texturas que olham fixamente pra tela Ao invés de serem modelos 3D Então, meio que não tinha como escapar deles A famosa enguia da Jolly Roger Bay também me aterrorizava quando menor Com esses olhos azuis brilhantes e essa boca enorme cheia de dentes As missões envolvendo ela, apesar de fáceis Foram verdadeiramente perturbadoras pra mim e pra muita gente Mas enfim, várias dessas coisas assustadoras e estranhas do Super Mario 64 Foram consertadas no remake de DS Os Pookies voltaram seu design normal A índia ficou menos perturbadora O Bouncer tem um modelo 3D bem melhor Dentre várias outras coisas Mas tem uma coisa que assustou muita criança no Super Mario 64 Em que o remake não mudou E eu estou falando da fase Big Bull's Hound O quinto mundo do jogo Big Bull's Hound é a única fase de casa fantasma da série inteira Em que eu realmente tomei sustos Em que eu realmente me senti perturbado E fiquei completamente confuso e perdido quando criança Pra começar, a música dessa fase é uma das mais perturbadoras que eu já ouvi em um jogo do Mario Ela mal tem melodia, pra falar a verdade É apenas um bando de barulhos e instrumentos graves tocando freneticamente Eita caraca Ixi Ixi Ué Pior? 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 Que isso? Caraca, bicho Esse piano me traumatizou O susto que eu tomei na primeira vez que eu encontrei ele foi tão grande Que eu desliguei o jogo na hora e fui pra cá Caraca E esse é o único lugar do jogo inteiro em que ele aparece Esse piano maldito é um dos momentos mais icônicos do Super Mario 64 Caraca, bicho Todo mundo que jogou o jogo se lembra Ele pegou várias crianças desprevenidas no mundo inteiro O jeito feroz que ele te ataca Junto com esse barulho alto das teclas batendo Caraca, mano, imagina Junto com a surpresa do piano do nada ganha vida E sair atrás de você com seus desafiados É, digamos que isso foi um pouquinho demais pra algumas crianças Como eu já disse várias vezes nesse mesmo vídeo Assim como os outros itens da lista Ele não me assusta mais hoje em dia Mas esse realmente foi um dos maiores traumas que eu já sofri jogando um videogame até hoje E por isso eu não posso deixar de botá-lo na lista Como um dos primeiros jumpscares que eu tive jogando um videogame Na verdade eu acho que independente de ser criança ou não Se você estiver jogando o Mario 64 pela primeira vez e não souber disso Eu acho que ele vai te assustar de qualquer maneira Tanto que eu achei esse vídeo de reação aqui no YouTube De um homem barbudo jogando o Super Mario 64 e encontrando um piano Olha só isso Tem que pular nele Bem, nem eu gritei tanto assim quando criança Mas agora vamos ao número 1 O momento que mais me assustou em um jogo quando criança O momento mais inesperadamente medonho em um jogo livre Sem ser de terror que eu já tive que passar Qual que é? Pensei que o Mario seria o primeiro E... E eu, hein? Chegar assim por trás desse jeito aí, meu irmão Sem pagar um jantar é bem complicado, hein? Poxa Esse daí é macho, não Ah, tinha que ser ele, ó Que série perturbada você é Mesmo sendo uma das franquias de games mais elogiadas e amadas do mundo E além de ser uma das minhas favoritas Por que você é tão bizarra? Sério, mesmo sendo uma série de fantasia e aventura relativamente normal Existem alguns momentos, cenas e até mesmo personagens Que são simplesmente bizarros Todo mundo tem a sua própria história de momentos perturbadores Ou cenas que te deram medo com Zelda E é claro, eu também tive as minhas próprias experiências com isso Por exemplo O Twilight Princess é comumente citado como um dos Zeldas mais sombrios e assustadores E eu não posso negar isso O jogo tem uma atmosfera bem estranha Quer dizer, todos os inimigos do mundo do Crepúsculo já são pesadelos por si só Sem contar música estranha que toca no fundo E os barulhos altos que essas aberrações fazem Sério, quem foi o perturbado que teve a ideia de botar um pássaro com a cabeça estourada no meu jogo do Zelda? E sem contar as várias cuticines bizarras que esse jogo tem É sério, eu acho que todo fã de Zelda Até aqueles que não jogaram no Twilight Princess Conhecem essa cuticine bizarra Que conta a criação de Hyrule Que tem esses Dark Links atacando E depois começa a chover vários clones da ilha de cabeça pra baixo É uma viagem bem louca no mínimo O jogo inteiro é cheio de partes estranhas como essa Cacete, até os personagens desse jogo são perturbadores Há quem tenha medo dos Ant Que honestamente seria um dos melhores vilões que a série já teve Se ele não fosse substituído pelo Ganondorf logo no meio do jogo Mas pra mim o cúmulo da bizarrice são os Ucos Ucos Ah, deixa isso tudo pra lá Sabe, eu poderia botar tudo isso na lista Mas acontece que Nada disso me assustou E é por um motivo bem simples Eu nunca havia jogado Twilight Princess Até a versão do Will lançar É triste, eu sei Era um dos poucos jogos de Zelda que faltava jogar E sim, é um jogaço, eu não posso discutir, ele é muito bom Mas todas essas cenas que assustaram tantas crianças e adolescentes na época Elas não me assustaram quando eu joguei E isso é exatamente porque eu já havia visto boa parte delas anos antes de eu jogar o jogo Vários dos meus amigos jogaram Twilight Princess na época E por eles, eu acabei sabendo muito do jogo sem ao menos jogá-lo Aí tomou spoiler e já era Eles me mostram várias dessas cenas na época Que eu achei ainda mais estranho, até porque eu não sabia o contexto delas na história do jogo Nem aquele famoso Jump Scare antes da luta contra a Blisetta me assustou quando eu joguei Porque eu já sabia que ele ia acontecer Então, o que eu pretendo botar na lista? Bem, nada dos Zeldas 2D Porque nada em nenhum Zelda 2D nunca me assustou ou me deixou desconfortável E nada do Wind Waker também, porque ele não tem absolutamente nada de assustador Talvez os Redeads desse jogo, que são um pouco bizarros Mas tirando isso, nada E nada me assustou no Skyward Sword também, que eu me lembre E com isso, sobrou o Ocarina of Time e o Majora's Mask Ocarina Eu vou ser honesto com vocês Esse Top 5, eu já planejava fazer ele há anos Faz muito tempo que eu queria postar ele como um especial de Halloween Mas todos os anos, chegava o Halloween E quando eu me tocava, já tava perto demais do dia pra dar tempo de fazer o vídeo E sabe, nesses anos todos que eu deixei de fazer esse vídeo Meio que nada mudou nele desde a minha ideia original Tudo que acabou ficando nessa versão final da lista, já era o que eu ia botar desde o início Esses anos todos Com a exceção do número 1 dessa lista Pois é, o número 1 dessa lista foi o único que eu mudei de ideia Originalmente, esse número 1 ia ser Tudo do The Legend of Zelda Majora's Mask Mas aí... Como eu disse, eu era uma criança bem medrosa E Majora's Mask me dava arrepios Sabe, eu sempre tive vontade de jogar todos os Zeldas relevantes Desde que eu comecei a me interessar pela série E assim eu fui fazendo Na época, a linha do tempo da série ainda não havia sido divulgada E ao todo, eu fui jogando aleatoriamente pela série Na maioria das vezes, por emuladores mesmo Mas se teve um Zelda que eu me recusei a jogar por muito tempo Foi Majora's Mask Sempre que eu via vídeos e imagens desse jogo Eu me borrava de medo Aquela lua assustadora te olhando por toda parte As músicas sombrias A tensão do fim do mundo em 3 dias Cacete, até os 4 gigantes vermelhos me davam medo Quer dizer, o jogo todo tem esse clima sombrio e depressivo As cenas de transformação do Link Quando ele botava as máscaras Elas me assustavam como se não houvesse amanhã E também tinha o vendedor de máscaras Com aquela cara de psicopata Era simplesmente perturbador Ah, e eu nem preciso falar da estátua do Link, né? Não é à toa que ela deu origem a uma creepypasta A própria máscara de Majora's também é arrepiante E o fato de ela estar bem na caixa do jogo é pior ainda E por muito tempo Por causa desse medo de infância Eu deixei de jogar o Majora's Mask Até que, quando eu fui amadurecendo Eu fui lendo mais sobre o jogo E o que as pessoas falavam dele Até que eu me interessei e finalmente decidi jogá-lo E eu não senti medo nenhum durante o jogo todo Pois é Aquele jogo perturbador Que eu simplesmente tinha medo de jogar Não me perturbou nem um pouco durante a jogatina inteira Na verdade Ele é um Zelda excelente Se qualquer coisa Pode ser que eu não tenha sentido medo dele Quando joguei Porque eu já era mais velho E já conhecia boa parte das coisas assustadoras do jogo Mas Na verdade Eu me diverti muito jogando Ele tem sim esse clima sombrio Mas eu diria que ele é bem mais melancólico Tudo que assustador E o mais legal é ajudar as pessoas do jogo Pra deixá-las felizes E de um jeito O jogo fica bem mais alegre com isso Legal Então é Se esse vídeo tivesse saído Sei lá Em 2012 Majora's Mask ia ficar em primeiro lugar Mas Aí eu estaria julgando um jogo Que me deu medo Por assisti-lo como criança Sem ao menos ter jogado E por isso Eu posso dizer que Majora's Mask não me deu medo nenhum Na verdade Eu até olho pra essa lua do jogo hoje em dia E acho ela engraçada Com uma cara tosca tipo Cuidado com a lua Ela vai cair Na verdade No remake de 3DS Nossa mas é bizarro A lua realmente é assustadora Comparada com a de Nintendo 64 Mas até essa versão de 3DS da lua Não me assusta Então Eu não posso botar o Majora's Mask em primeiro lugar Essa lista é pras coisas ou momentos Que me assustaram nos jogos Quando eu era criança ou adolescente Mas Nada no Majora's Mask me assustou no jogo Foi o contrário Eu tinha medo de jogar ele Por causa dessas coisas Que nem me assustaram realmente Quando eu joguei Mas então O que realmente fica em primeiro lugar? Qual que vai ser? Ocarina? É algo do Ocarina of Time Hum Veja Ao contrário do Majora's Mask Que eu tinha medo Sem ao menos ter jogado O Ocarina of Time Realmente Me deu medo Em uma parte do jogo Quando eu joguei ele pela primeira vez Eu estava evitando tanto De jogar o Majora's na época Que eu decidi Que o primeiro Zelda 3D Que eu ia jogar Ia ser o Ocarina of Time Por ser um jogo bem parecido Só que sem os elementos assustadores Que nem o do Majora's Ia ser que nem jogar um Zelda 2D Em 3D E eu não posso negar O Ocarina of Time Foi um dos primeiros Zeldas Que eu joguei E até hoje É o meu favorito da série Esse jogo É magnificamente mágico Maravilhoso Um verdadeiro épico De fantasia Coberto por um excelente Gameplay e level design Tirando Water Temple E eu Como qualquer boa pessoa Estava encantado Com o jogo Mas sabe Ele não é tão alegre E bonitinho Quanto eu pensei Que ele seria Tá vendo esse E na capa Dizendo que ele é livre Para todos os públicos Qual é Bem Ele é uma mentira Enorme Feia E cabeluda Esse jogo Tem umas cenas Bem zoadas Para um jogo livre E foram essas cenas Que me pegaram desprevenido Quando eu joguei o jogo Pela primeira vez Quem diria Para alguém que estava Querendo tanto evitar O Majora's Mask Para não levar sustos Eu fui pego De surpresa legal Em algumas partes Do Ocarina Na maior parte do tempo O jogo é bem normal É quando o Link Vira adulto Que as coisas Começam a ficar Um pouquinho mais sérias Sim Eu tomei susto Com os Hideds Quando encontrei eles Pela primeira vez Também fiquei perturbado Pelo Forest Temple E os Wall Masters Que habitam nele Enfim Sabe aqueles momentos Que todas as crianças Falam que tomaram susto Quando jogaram Ocarina Pela primeira vez Tiveram Pois é Eu tive todos eles também Mas nada Nada se compara Ao terror Que é O fundo do poço Sabe Eu acho que é nessa parte Que o jogo começa a jogar As coisas sombrias Dele em você O fundo do poço Foi um verdadeiro Pesadelo pra mim Claro O jogo tem o Shadow Temple Que é teoricamente Pior e mais assustador Mas ele acontece Depois dessa parte Do jogo Quando você chega Ao Shadow Temple Você já viu tanta coisa No jogo Que nada mais é assustador Pra você Foi quando eu cheguei No fundo do poço De Kakariko Que eu realmente Fiquei apavorado E o pior é que Essa nem é uma dungeon grande Ela é uma mini dungeon Na verdade Tudo que você tem que fazer É achar a lente da verdade Mas até você achar Você está preso Nesse mini labirinto Com elementos invisíveis Paredes falsas E inimigos aterrorizantes Sem contar que o chão E as paredes Estão cobertos de sangue A música apavorante Não ajudou em nada Sem contar que Na primeira vez Que você joga o jogo Essa dungeon É simplesmente confusa Você fica perdido nela Facilmente Mas A curta que fez O copo do medo Transbordar É logo O chefe da dungeon O tão famoso Dead hand Tudo que você quer fazer É abrir o baú Pegar as lanes of truth E dar o fora daí O mais rápido possível Mas aí você se depara Com essas mãos Saindo do chão Ok Isso é meio perturbador Eita caraca Foi basicamente A minha reação Ao encontrar Essa abominação Da natureza Pela primeira vez Essa merda Me deixou traumatizado Sério Eu até esperava Algum monstro Ou um bicho assustador Mas Nada a esse nível Esse inimigo Não pertence A um jogo de Zelda Gente Isso deve ter saído De um jogo de terror Não é possível Não é possível Que eles Acharam Que botar Isso No jogo Era uma boa ideia Esse bicho parece algo Que você veria Em um jogo De Silent Hill Mano Ele tem uns cototinhos Caraca Esquisito pra caraca mesmo E tem vários braços Enterrados Pra te pegar desprevenido Sem contar Esse rosto assustador E essa boca Com a mandíbula Completamente solta E caída Pronta pra te devorar Em uma mordida só Ah E eu já mencionei Que essa criatura Está coberta de sangue Essa luta inesperada Junto com o ambiente escuro Que ela acontece E mais o fato Dela acontecer Em uma dungeon Completamente assustadora E confusa Cheia de vários outros Inimigos medonhos Fez com que Esse momento Tenha se tornado Uma das minhas memórias Mais marcantes Na série Zelda inteira E por mais que eu tenha Me assustado Com os outros itens Que eu citei nessa lista Nenhum deles Me pegou mais desprevenido Do que esse E por isso O fundo do poço Do Ocarina of Time E o seu chefe perturbado Fica em primeiro lugar Nessa lista Caraca E quanto ao relógio Do 3DS do Ocarina of Time Se ele deixa O fundo do poço E o Dead Hand Mais assustador ou não Bem Isso depende da pessoa Algumas pessoas Acharam que os gráficos Melhores E o fato do jogo Sem 3D Deixou essa parte Mais assustadora ainda Enquanto outros Ainda acham a versão De Nintendo 64 Mais assustadora Por ter gráficos piores Quanto a mim Tá meio que a mesma coisa A versão de 3DS Claramente tem gráficos melhores Mas eu não sei se isso Deixa ela mais assustadora Que a versão original Ou não Eu diria que Eu acho que a original É mais assustadora E que essa porra É medonha do mesmo jeito Independente de qual versão Você joga Mas É basicamente isso Como eu já disse antes Nenhuma dessas coisas Que eu mostrei na lista Me assustam mais Tanto que Se elas ainda me assustassem Eu nem teria ido Atrás de footage Pra fazer a lista Mas mesmo eu tendo Me assustado Quando criança Hoje em dia Eu guardo essas memórias Esse susto Com uma certa Nostalgia E apreciação Sabe Às vezes Esses sustos Melhoram a sua experiência Com o jogo Dependendo do caso E você O que te assustou Quando era criança Ou adolescente Jogando videogame Deixe nos comentários Eu sou NintendoFan012 Desejando um feliz Halloween A todos E até a próxima Até a próxima Manu Ui Aí gente Esse foi o NintendoFan Trazendo pra nós Os 5 momentos Assustadores Dos jogos de Nintendo Como eu falei Nintendo não é um Console Que eu joguei Praticamente muito Eu jogava quando ia Na casa de amigos Que tinham esse console Eu mesmo nunca tive Mas eu joguei alguns jogos Como eu falei pra vocês Mas nenhum desses De fato também me assustou Assim como ele falou aí Muito provavelmente Porque eu também demorei Pra jogar os jogos de Nintendo E mesmo assim Eu não joguei todos Eu ainda tô pra jogar Ocarina of Time Que eu tô querendo Jogar talvez em live Não sei Mas se de repente Fosse com esses gráficos Hoje eu sendo adulto Muito provavelmente Eu tomaria um susto Mas não medo Seria um susto Tipo aquele piano Por exemplo ali Igual aquele barbudo lá tomou Muito provavelmente Tomaria o mesmo susto Sei lá Mas medo Medo mesmo Putz mano Não sei Muito provavelmente Os jogos do Playstation 2 Por exemplo Já me deixaram assim Sei lá Não com medo Mas me deram bastante susto Tipo o Resident Evil Que eu gosto Resident Evil 4 Principalmente Mas eu lembro da cena Icônica do Resident Evil 1 Que embora eu não tenha Jogado pra zerar Mas eu vi essa cena Daquele zumbi lá O primeiro zumbi aparecendo Ele tá comendo ali a pessoa E na hora que ele levanta Assim ele vai virando Assim o pescoço Pra trás Pra olhar pra quem tá atrás dele Caraca aquela cena ali É sinistra mano Tá ligado Dá um medozinho Mas também nada Que te tire o sono Bom gente é isso Eu vou deixar o link Do Nintendo Fan Na descrição do vídeo Isso daqui foi um piso De membros Aqui no canal Inclusive se você Quiser ser membro Do canal Tem um seja membro Aqui embaixo Clique aí Pra você se tornar um membro Tá bom E eu quero aproveitar Deixar o meu agradecimento Aos membros do canal Que tem apoiado O meu trabalho até aqui Muito obrigado Pela ajuda mesmo Tá bom Assim como esse vídeo Que vocês viram Que foi piso de membro Você também pode de repente Fazer parte lá Do grupo do WhatsApp Receber vídeos antecipados E também fazer Os seus pedidos de vídeo Quando eu estiver Precisando lá De uma ajuda Dos membros Me dando uma sugestão Então geralmente Eu vou lá no grupo E peço pra me sugerir Vídeos de até 20 Às vezes em uma hora Depende Aí tem Esses vídeos aí Que acabam me pedindo Então Se quiser fazer parte É só clicar no seja membro É isso gente Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Como eu falei E repito Eu vou trazer mais vídeos dele Do Nintendo Fan Se vocês quiserem Deixem nos comentários Para eu poder saber Que vocês gostaram Desse vídeo E que vocês querem mais Me seguem Nas minhas redes sociais Os links todos Estão aqui na descrição Vou ficando por aqui Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu E valeu